O presidente Lula se reuniu hoje no Palácio do Planalto com o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jim Lincoln, e recebeu também a diretora-geral do FMI, o Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ex-presidenta Dilma Rousseff, que preside o novo banco de desenvolvimento, o NDB, Banco do BRICS, também participaram dos encontros. Em rede social, o presidente Lula escreveu que a conversa com Georgieva foi boa, sobre desenvolvimento com a inclusão social e a retomada da redução da pobreza no mundo, além de uma necessária reforma do FMI. Depois, Lula recebeu o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Jim Lincoln. Segundo o executivo chinês, o banco não tem restrições de capital e está pronto para fornecer grande quantidade de recursos para impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Brasil. O presidente Lula destacou a conversa sobre o novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e a possibilidade de ampliação dos investimentos e contribuições do banco no desenvolvimento econômico, social e sustentável no nosso país.